E aí, rapaziada, salve, salve, Skakonaro com mais um vídeo no canal, e hoje, hoje, como prometido, né, meus queridos, nós estamos aqui na loja, oh, baby, 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 como prometido, estou aqui na loja da JTC, para mostrar um pouquinho das novidades, é, meus parças, as novidades, primeiro, vamos mostrar em partes, então, se esse vídeo ficar grande, já vai pegando algo para comer, já vai se ajeitando, hein, rapaziada, Aqui, oh, strikes, evoke, oh, não é, não é o carro, não é Vogue, olha, rapaziada, rapazes, bom dia, menina, bom dia, garotos, G203, da Logitech, brabo demais, seria esse aqui, rapaziada, da T-Dagger, é um monstro, mano, opa, vou falar um pouco baixo, senão eu vou atrapalhar o pessoal na loja, da T-Dagger também, oh, I love design, Temos outro, parece um robô, né, chama na xinche e marcha na bobina, esse aqui também, outra versão, os caras são, alô, T-Dagger, fala comigo, bebê, fala com o recordista, temos um aqui também, esse aqui é da Red Dragon, Outra versão aqui, rapazes, branquinha, oh, my God, essa daqui também é branca, obviamente, né, mas dá o tonismo, esse aqui que tem esses buraquinhos, rapazes, ah, esse aqui dá um design, esse aqui, oh, oh, respeita, rapaziada, oh, olha aqui, mano, oh, vou dar até um zoom, hehehe, esse de respeito, né, mano, esse aqui com aquele como vermelho lá, os caras quer me matar do coração, né, ele aqui também tem outros black, na verdade, esse preto aqui é igual aquele branco, né, legal, legal, show, Esse daqui, ó Lanwolf L2 R2 Esse daqui também E por último, esse daqui, rapaziada O Sniper Quem tava na live ontem, viu umas baletas aqui O G&R Sniper Pro, esse daqui é pro recordista, rapaziada Show, né, mano Naquele pix Naquele jeitão, brabo e ruim Agora nós vamos pro teclado Esse aqui fica legal com esse branco aqui, ó Meia rapazes Dá pra montar aquele Combo da malemolência Os caras ficam tudo em choque Outra também da Reddrago aqui, ó Louco demais, né, mano Louco, louco, loucamente Se liga nos detalhes, rapaziada Eu vou mostrar tudo, 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 tudo Tudo, meu parça Esse aqui é aquele Aqueles mini, né, mano Aqueles compactos Calma, 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 calma Isso aqui é os mousepad, mano RGB Nera pages Os mousepads Aqueles mini Tem outro aqui também, ó Tanker É tanker Não é tanker, não é tanker Respeita, rapaziada Respeita, mano Temos o Rosinha Esse aqui é Bouguinho O Guinho Game 3 Ou pro João, né Show, rapaziada É, mano É o Rosinha, ó Isso aqui é Ou pro Luquinhas O crush Pra apresentar pra crush dele Alô, Luquinhas Fala comigo, meu parça Né, rapaziada, ó Show, 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 né Todos os detalhes Detalhes, detalhes Que encantam no Brasil Os aqui também tem uns Os botãozinhos aqui em cima, né Mano, olha Os mini Legal, 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 legal Agora a gente vai pras cadeiras gamer, rapazes Quando eu tiver nas cadeiras Eu volto com vocês, meus queridos Pronto agora, hein, rapaziada Agora vamos nas cadeiras gamer Oh, baby, 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 baby Alô, Elems Fala comigo, meu Deus Eu tô em choque Os cadeirinhos, né Daquele jeitão Todo game tem que ter a cadeira, né, rapaziada Respeita, pô Respeita Deixa eu afastar um pouco Senão vocês vão ver os detalhes Os detalhes Esse aqui é azul com preto Legal Bota 10 E se você não gosta de azul Tem o vermelho, rapaziada Vermelhinho com preto Tem essa azul aqui Mas aqui, olha esse detalhe aqui, rapaziada Sinto o cheirinho de coisa nova, ó Eu adoro o cheiro de coisa nova Que delícia, mano Sinto também Mas ela só muda só o design Eu amo design Agora temos branco com preto Oh, isso é incrível Branco com preto Nem vou falar nada, né, meu parça Ela também tem aqueles Esse detalhe aqui, rapaziada Tem esse detalhe aqui Naquele jeitão Você vê que aqui embaixo também, ó Branco com preto também Aqui é toda black Se você estivesse aqui Você ia sentir o cheirinho de novo, mano Pelo amor de Deus, hein Toda black Aquele jeitão, ó Tem esse detalhe aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Olha, rapazes Tudo, tudo Vou mostrar tudo, 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 tudo Detalhadamente, rapaziada Como eu falei no meu Instagram aí Tudo detalhadamente Verde e preto Eita, tô virado lanterna verde da vida, né Olha, rapaziada Verde Verde Oh, eu falei verde É daltonismo, né O cara é jegue, mano É verde, pô É verde, mano Tem os detalhes aqui em branco, né Legal Esse detalhe foi legal Você vê que a costura dela aqui também é verde, rapaziada Muito, muito, muito bem feita Sem falar o que pra rapaziada, né, mano Esse cara não tem limite, né Show, show, show Muito Muito legal, muito legal Agora eu vou mostrar pra vocês Vou voltar novamente aí, rapaziada Pra vocês verem devagar Daí depois eu vou mostrar os headset Que principalmente, ó, rapaziada O bagulho aqui tá louco desse canal, né, mano Todo mundo com mic de padaria, pô Ainda mais ontem Ontem eu fiquei surdo na live, né O João ficou toda hora falando de Daquela Aquele lixo, daquele jogo, olha lá E o Lucas comendo o microfone na live, né O cara comendo o mic, né, mano Pelo amor de Deus, rapaziada Todo headset Pô, os melhores preços pro mercado, rapaziada Respeita, pô Respeita, mano Respeita, pô Show, né, meu Deus Que eu vou levar todos, hein Uma pra cada live Segunda, terça, quarta, quinta Sexta, sábado, domingo E volta de novo Oh, baby, baby, baby Agora nós vamos pros headset, né Tudo detalhado, rapaziada Agora você vai me perguntar qual que eu gostei Ah, eu Deixa eu falar que eu gostei de todas Todas Bora lá então, rapaziada Vamos pros headset, hein, mano Astro 10 Esse aqui é branco Legal, legal Show Se você não gosta Tem o versão preto e branco, né Eu também achei legal os dois Tem esse daqui também, rapaziada É outra versão Branco também Outro da Redragon Minus Legal Tem o rosinha Esse rosa aqui é pulgo Já ganhou o presente pulguinha Branco também, rapaziada Pô, olha os designs Isso aqui é pro pessoal Com o Dalaio Cosmic de padaria Caso sério Caso sério, velho Sério, mano Helios Olha o design Olha, ó Muito bom, muito bom, muito bom Vamos, 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 rapaziada Isso aqui também da Redragon Se liga que ele tem esses botões aqui do lado Da Redragon Ai, esse aqui se o cara dá um tiro lá na China Você escuta ele Vermelho e preto Muito bom Também vermelho e preto Da Redragon E aí, gente Fica mais perdido que cego em tiroteira Tem esse daqui também, ó Da Redragon Agora nós vamos pra The Dagger Andes Andes Esse aqui eu tinha colocado Eu já tinha falado dele Acho que no canal Esse daqui também Outro da The Dagger E agora Todo verde, rapaziada Todo verde, todo verde Lembrando Que na hora da compra Não esqueça, mano Não esqueça Use meu cupom Use meu cupom, mano Pô, tá, ele sai tudo junto Lembrando que todo mundo Que usar meu cupom Vai estar ganhando Um item grátis Lá no Fortnite É enviado pro Brasil todo Todos esses itens Que eu mostrei pra vocês Vocês podem usar meu cupom Tá ligado, rapaziada Usa meu cupom aí Seja feliz Seja feliz Agora eu vou mostrar Devagarinho aí Seja feliz Tô Tô gaguejando, né, mano Fica esse aqui RGB, tá ligado É do É dos gamers Recordista, pô Na moral Eu achei legal Esse rosinho aqui, mano Achei legal Show, show Branco também, legal Daí tem o preto Olha o detalhe do fio dele, rapaziada Show Astro Que é a versão preto e azul Tem uns detalhes em azul E a versão branca e azul E a versão branca e azul Tá ligado, Netta Paces Netta Paces Muito, muito louco, mano Muito, muito louco Agora eu vou mostrar pra vocês Aquele Aquele vermelhão lá, rapaziada Ai, meu Deus do céu Detalhadamente mais uma vez Bozeando todos Todos Aqui é meu setup Aqui, ó Rapaziada Aqui, ó Já levei Esse aqui é tudo meu setup Que eu vou fazer streamar Tem até um fico pop aqui do Crash Aqui, ó Tem o mic Tudo Esse aqui é meu setup já, ó Mousepad Meu Deus Mousepad Olha, olha Olha os detalhes Alô, JRC Esse setup aqui já é meu, né Já é do recordista Tem o monitor, mano Olha o da LG, rapaziada Olha aquele teclado lá, ó Meu Deus Eu fico até em choque, mano Aqui é o set de eles, ó Aqui é a caixinha do mouse Olha o monstro aqui, mano Olha o monstro, mano O monstro Olha lá a placa de vídeo, ó Hum Fó Baby, 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 baby Isso aqui é pro recordista, né Show, show Olha a luzinha dele, né Hum Hum, 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 hum Isso aqui ninguém me pega mais, né Vou pegar um OGB, um Fortnite Teu mic, né, mano Pelo amor de Deus Que eu vou levar esse setup pra mim, né Se liga que é vermelho também, ó Não sei se vocês prestaram detalhe Não prestaram atenção nos detalhes, velho No detalhe, mano É vermelho, pô Daí com a cadeira vermelha Cê foi daí, rapaziada Cê foi, cê foi, cê foi Esse aqui é o lançamento, ó Esse mouse aqui, ó Aí, ó Meu Deus do céu Aqui é pra controlar os DPI É como uma caveira, né Uma caveirinha Bom, aí Então é isso, né, rapaziada Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Se gostou, não se esqueça Se inscreva aqui no canal Pão Deixa teu like, mano Não esqueça do like Agora falta muito pra gente pegar os 500k Deixa aqui embaixo o seu comentário aí De qual desses itens que eu mostrei Que te chamou mais atenção Me siga também nas redes sociais Tudo aqui na descrição Siga também a minha parceria com a JIC Siga-nos também no Instagram Link na descrição Pra vocês acompanharem um pouquinho mais Das novidades Siga-nos também No... Se inscreva no canal no YouTube lá, rapaziada Link aqui na descrição Lembrando que toda, toda Presta atenção Toda terça-feira tem um produto em destaque Vão lá, se inscrevam Vão no último vídeo Comenta, vim pelo recordista E o site tá na descrição Lembrando Que é enviado pro Brasil Todo Todo Use meu cupom Tudo junto Ó, espantalho 7 Na hora da compra Tira um print Joga lá no meu Instagram Anexando com o seu nick Que eu vou te dar um presente Ao vivo Grátis Lá no Fortnite Ao vivo, mano Tá ligado, meu parça Então é isso Tudo de bom pra vocês Sempre mais uma vez Obrigado 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 Pela JIC Pelo carinho E eu vou ficando por aqui Valeu Falou E Ó, calma, calma Vou mostrar mais uma vez Esse setup aqui, mano Hihihi Eu tô em choque, mano Valeu Obrigado E Fui Fui E E Obrigado.